A verdade é assim, são eventos que eu vou mandar e que eu posso excluir e que eu posso reenviar. Essa é a importância que alguém perguntou aí do K200, para quem conhece Manade, mas enfim, são os totalizadores da folha, vamos imaginar lá que é aquela última folha lá do meu sistema de folha, que imprime hoje, onde eu tenho os totalizadores por verbas e tudo mais, por rubricas, enfim. Esses totalizadores vão servir de base para fazer as retificações. Se houver qualquer alteração num trabalhador que vai afetar os totalizadores, eu vou ter que fazer a retificação do bloco G também, que são os totalizadores, e provavelmente vou ter algum efeito na minha DCTF Web. O que vai fechar o meu período de folha de pagamento é a DCTF. Então, se toda vez que eu tiver uma modificação de três meses atrás, de cinco meses atrás, o que vai acontecer é que se tiver modificação nos totalizadores, teoricamente vai ter efeito na DCTF. Se não tiver, só está trocando lá o endereço de um trabalhador que estava errado, alguma coisa assim, aí não é problema. Só que aquilo que o Luciano colocou, eu acho que é bastante pertinente. Inúmeras retificações de uma determinada informação, ela gera uma trilha de auditoria. Isso não é no E-Social, é em qualquer lugar, é em qualquer sistema. Repetidos casos de uma determinada situação, vai certamente gerar lá uma trilha de auditoria. Como é que toda hora esse cara está fazendo informação retroativa de férias? Toda hora ele tem aviso de férias retroativo, tem aviso de férias retroativo. Será que esse cara está dando férias sem o aviso e depois ele manda o aviso? Será que isso é uma prática dentro da empresa? Isso vai disparar uma trilha de auditoria. Obrigado.